Salve galerinha que assistiu o nosso canal, vocês estão com firmezinha? Gente, olha eu e a Júlia aqui de novo. De novo. E toda vez que a gente se junta, é pra aprontar alguma coisa. É pra fazer bagunça. Vocês já estão ligados, né? Vocês já estão acostumados. E o negócio de hoje vai ser o seguinte, hoje é dia do aniversário do Gabi. Por quê? É, por quê? Por quê? Porque ele nasceu hoje, mas... Mas hoje é aniversário do Gabi. E a gente teve a brilhante ideia de começar o dia como? Ignorando ele, mano. Ignorar completamente. Eu não acho que ele vai ficar bravo, mas ele vai ficar triste. Por quê? Ele vai. Porque ele adora fazer aniversário. É, porque é um dia importante, né? É, claro que é. É uma data importante pra pessoa. E a gente ignorar ele, assim, os melhores amigos, primo... É, ele vai ficar tristinho. Vai ser legal, vai ser interessante. Então, vamos lá. Vai ser difícil pra mim, confesso. Porque eu tenho muita dificuldade em ignorar as pessoas. É, é muito educadinho, gente. Não é, é educadinho. Pode ser, vou aceitar esse... Obrigado, obrigado. Então, se você gostar deste vídeo, nós queremos quantos likes? 35 mil em 24 horas. Em 24 horas. Lancei a brava. Vocês conseguem, eu acredito. Então, deixa muito like aí, gente. E comenta o quê? Esse emoji. Comenta esse emoji aí, que tá aparecendo. E também, hashtag MaratonaTaiBiel, porque eles têm vídeo todos os dias, duas e sete horas da noite. Então, pode vir aqui, que vai ter vídeo todo dia pra vocês. Vai ter, com certeza. E muito vídeo bom, muita trollagem. Porque a gente tá aprontando ultimamente. A gente tá brincando com o coração do pessoal aqui. Então, gente, bora pra trollagem agora. Trollagem não. Ignorando. Bora pro ignorando, que vai ser uma sacanagem com o Gab. É, e hoje vai ser só nós dois. Porque a gente chegou aqui agora, a gente nem viu o Gab ainda. A Thay, ela sai pra resolver algumas coisas. Então, não dá pra gente cumprimentar o Gab, esperar a Thay chegar, pra começar a gravar. Pra começar o vídeo. Então, a gente vai fazer já agora aqui, só nós dois mesmos. Mas só roubamos a câmera dele do nada, né? Pegamos aqui e começamos a gravar. A gente tava lá embaixo, gente. Hum, ó. Tá dando como que fala? Tá dando soco. Tá dando soco. Então, gente, vamos começar esse vídeo aí embaixo. Galera, poscionei a câmera aqui. Agora vamos esperar ele descer pra começar a ignorar. Ai, velho. Vê se ficou vermelho aqui. Como é que você fez? Me cura? Não. Nossa. Ai, verdade. Ai, verdade. Ai, tá doendo minha varela. Que foi? Que aconteceu? Que aconteceu? Ai, o aniversário chegou. Tá doendo? Tá doendo? Isso é muito bem Vamos jogar Vamos jogar Vai, vamos jogar Pega aí Vai O aniversário chegou, véi Vai Agora é na minha nova modalidade Cinco, hein? Tá quanto? Dois, um Devia ter filmado Três, quatro Parabéns pra mim, véi Nossa senhora Cinco, dois, ganhei São nós dois que jogando, ganhou de quem? Não tem ninguém pra vir Tem que chamar outra pessoa pra jogar, véi Eu, eu quero jogar Sério? Parece que tem um barulho claro aqui, mano Não sei o que você falou, não fiquei Nossa, eu vou desmaiar Nossa, parece que eu senti um negócio estranho Só vendo Tô, esquisito, né? Uhum, muito estranho Vai Nossa, se tivesse mais alguém A gente podia pedir comida, né? Cozinhar só pra dois é ruim Nossa, pedir um salgadinho, o negócio? É, só pra dois cozinhar é muito ruim Dá pra tentar fazer uma coisa Doze, terceiro, uma festa É, só que também Só que não tem nada hoje É, não dá pra pedir comida só pra dois também É muito ruim Não, vai pedir salgadinho em dia qualquer Não, vai pedir salgadinho em dia qualquer Ô, hoje é perversado, véio Calma aí Tá chovendo Para, velho Eu vou ficar triste, mano Eu não nada ali Eu juro que eu vou ficar triste Imagina, imagina Tipo, ó Pra gente pedir e fazer alguma coisa assim É ruim cozinhar só pra duas pessoas E é ruim pedir comida só pra duas pessoas Pois é, estamos sozinhos nessa casa aqui Ele subiu, provavelmente ele tá muito bravo A gente vai lá agora Galera, a gente subiu aqui O Gabi subiu bravo demais Agora a gente vai posicionar a câmera Vamos esperar ele sair do quarto Ele fechou o quarto, a gente só vai esperar ele sair agora Tá difícil falar pra vocês que tá difícil Nossa, é legal, hein? Dá pra gente gravar um monte de gente daqui Aham Fazer com a Thay Pena que não tem mais ninguém pra gravar agora, né? É Ô, Pipi Você tava sozinho? Eu gostei do meu aniversário, velho Dá parabéns pra mim, hein? O Pipi tava sozinho lá no quarto Olha, tiktok de três pessoas Troca, não tem mais ninguém aqui? Mano, eu juro que eu tô vendo negócio diferente Vocês vão participar da live hoje? Do meu aniversário? Calma Nossa, seria legal se a gente fizesse uma live, né? Mano, vocês tão tirando, velho Para de ser besta Onde vocês tão gravando? Fala pra mim Não é? Imagina de fazer uma live assim Aham, dá uma pra gente jogar... Dá uma pra gente jogar... Dá uma pra gente jogar Fall Guys Nossa, mano Que barulho zoado Calma aí Eu juro que eu senti alguém relando aqui Vixe, os espíritos Espinha, tá saindo espinha Eu tô com certeza, velho Dá parabéns pra mim, velho Dá uma pra gente jogar Fall Guys na live Só que daí é legal de mais gente É Eu estou aqui convidando vocês Para participar da minha... Pra convidar a gente pra participar da live? É verdade Isso é massa, né? Pena que hoje é o dia totalmente normal Vocês vão ter muita volta, cara Vocês estão ligados? Hoje é meu aniversário, vocês vão ficar... Vão falar comigo Cadê a câmera? Vai, pode falar É horrível isso, mano Tô Tô muito feliz, né? Que? Eu ouvi alguma coisa Aqui eu! É meu aniversário Será que é na construção? Ah, mano, liga Vamos lá Na construção, eu acho Fala, mas você consegue até fazer alguma coisa hoje à noite Cara, vocês estão tirando Hoje é o meu aniversário que vocês vão estar todo esse jeito A gente pode jantar, sabe? É Fazer alguma coisinha alguma Nossa Aquele restaurante que eu falei É Eu acho que fica interessante O que vocês fizeram hoje? Lembra dessa almofada aqui? Ah, famosa almofada Olha pra mim, se você olhar pra mim agora eu te dou 100 reais Nossa, eu tô precisando de dinheiro, velho Pra gente ir almoçar Tá Olha pra mim aqui Sério? Não tô brincando, cara Poderia alguém oferecer dinheiro assim do nada, né, gente? Te dou 150 reais se você olhar pra mim Ô, Ju, fala pra você que tem um falando minha orelha aqui Eu tô quase cedendo, Júlia É, os espíritos Ah, não vai logo Onde vocês estão brincando comigo? Parem de brincar comigo, vai Dá uma mãozinha aqui Por que vocês estão... Deixa eu ver aí, vai Ah, mano, não para, velho Isso é muito chato, gente Mas, gente, eu acho que já deu a hora, por que mano? Tô ficando com dó, com muita dó, cara Com dor no coração Como é que você acha? Vamos entrar com um parabéns no quarto Ou será que nós entra e fala, tipo... Sei lá Ele ignora, do mesmo jeito E depois a gente vê aí Tá, vai Vai, então vamos Gente, vai lá Vamos embora Mas ele vai ver que tá gravando, né? Ah, mas daí ele já vai saber, gente Depois já para Tá Vai na frente que você vai te mostrar nele O que que eu falo? O que que é? O que que foi? O que que foi? Tem ninguém aqui É? Alô, vai Para de cá Para de cá Para de cá Ô, cara, parabéns, mano Tudo de bom Senhorinha Você acha que a gente ia ignorar desse jeito? A gente ia... Eu sabia Eu sabia que era brincadeira Mas, mano, é muito ruim, velho É, né? Vai, vai Tadinho Ele ficou triste Eu não sabia que você estava gravando porque não tem a Tainá O Tainá não está aqui É Eu falei assim, ah, não é possível que eles estão fazendo isso, cara Nós fizemos A gente só chegou, pegou a sua câmera e falou assim, ah, vamos começar agora, né? Porque, imagina, se a gente chega aqui, te dá parabéns, tudo, depois começa a gravar ignorando, fica meio chato, né? É, por isso que a gente não esperou ela, a gente só gravou, mesmo Não, peraí, mano, mesmo sabendo que é brincadeira, é muito chato você chegar na pessoa e as pessoas estão cagando No aniversário Ô, eu fiquei com uma dó no coração, você sabe que eu... Eu fico assim, né? Nossa, mano O cara me respondia, mas a Júlia não estava nem aí pra mim Ele deu oito, eu falei, nossa, agora eu vou ter que dar pelo menos um oizinho, né? E eu quase cedi nos 150 reais Você falou dos 200 reais Mas aí, eu ia usar o duzentão pra comprar seu presente, mano Ah, lá É, só que aí eu não queria acabar o vídeo, né? Ia ficar meio sem graça, entendeu? Não, foi bom, foi legal Mas é, foi isso aí, gente Agora a gente pode conversar, jogar um ping-pong lá embaixo e tal? Vamos, vamos comemorar agora, né? Bora E aí, vamos lá Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Foi difícil, como eu falei desde o início, ia ser muito difícil e foi Mas conseguimos, né? Conseguimos Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, comenta aqui, que eles sempre estão vindo nos comentários Sim Então é isso aí, se você quiser mais a gente, lembra da metinha de like lá que a gente volta 35, hein? Em 24 horas Bora Tamo junto, gente, até o próximo vídeo, falou! Tchau 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 Tchau